O que é o Jardim da Faculdade de Letras? Bom dia, desculpa. Sabes onde é o Jardim da Faculdade de Letras? Da Estátua de D. Pedro V? Sim, acho que é esse. Aqui, o levo-te lá. Todas as pessoas estão cá para ter conversas, para discutir, para desenvolver. O meu percurso é ligeiramente diferente da maioria. Eu vim de Ciências, no secundário. Decidi mudar de curso, fazer o que eu queria fazer e vim para a Faculdade de Letras. Se não fosse pela faculdade, eu não conseguia ir para Cambridge. Passei um ano em Cambridge, vou estudar literatura inglesa, que foi uma experiência incrível e recomendo isso a toda a gente. Pudesse eu não ter laços nem limites, ó vida de mil faces transbordantes, para poder responder aos teus convites, suspensos na surpresa dos instantes. Sofia de Melbrainer Depois de juntar o dinheiro que eu necessitava, e de escolher muito bem o curso que eu queria, entrei e escolhi o curso de estudos clássicos. Portanto, eu acho que este curso é fundamental no percurso de um ator, aliás, de uma pessoa comum, porque a Antiguidade Clássica é mesmo assim a matriz da nossa sociedade. E um ator trabalha para a sociedade e com a sociedade. Há tanta coisa para estudar, tantos textos para traduzir, tantos ecos no mundo contemporâneo, que continuam cada vez a ser reacendidos do mundo clássico. Portanto, eu acho que este curso quase que devia ser obrigatório para toda a gente, porque isto é aquilo que nós somos. As saídas profissionais são muito diversas, e depois ainda por cima da Faculdade de Letras tenho a oportunidade de poder conduzir o meu curso para aquilo que eu quero, mais especificamente. E os professores são muito abertos a isso, são muito receptivos. Portanto, a Faculdade de Letras, sim, foi a minha primeira e única escolha, e estou muito contente. Mas há muitos mais cursos na Faculdade de Letras, portanto, a minha sugestão era nós seguirmos viagens. Estou no primeiro ano, comecei este ano o curso. Eu vim para aqui porque gosto da parte de prática, é muito trabalho físico também, muito trabalho diário e muita leitura, é preciso estudar. Nós passamos, eu passei, por exemplo, dois semestres em laboratório, durante este primeiro ano, e agora estamos no semestre de verão, estamos aqui no campo, estou aqui porque quero mesmo. A biblioteca é, efetivamente, o coração da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A nossa biblioteca é o nosso grande laboratório, é aqui que os alunos podem encontrar os materiais que necessitam para fazer as suas pesquisas, são mais de 6 mil metros quadrados, abertos aos nossos alunos e aos nossos investigadores, sem dúvida, mas a todos os cidadãos que queiram, efetivamente, procurar aqui os livros que lhes interessa. No conjunto, tem meio milhão de volumes impressos e tem outro tanto em recursos eletrónicos, o que nos torna não só a maior biblioteca da Universidade de Lisboa, neste momento, como também uma das maiores bibliotecas especializada nas áreas das humanidades e das ciências sociais. Diogo, tu és o responsável pela Associação dos Estudantes aqui da Faculdade de Letras. Explica-me que atividades é que os alunos podem encontrar aqui. Várias atividades, desde dois núcleos de teatro, um jornal que se chama Fazendo As Letras, às turnas, existe uma série de núcleos que envolvem a arte e as letras, então, no fundo, estamos numa Faculdade de Letras, isso faz todo o sentido que isso aconteça, até outros núcleos étnico-culturais, como o núcleo dos Estudos Asiáticos, o núcleo dos Estudos Africanos. Em termos de espírito académico, o que é que se pode encontrar aqui na Faculdade de Letras? É um espírito muito reivindicativo, muito proactivo, no sentido de procurar sempre as melhores condições possíveis para estudarmos e para termos uma vida melhor aqui neste país. O meu grupo é os Epígrafos, que criámos há um ano, mais ou menos, estava eu no primeiro ano de faculdade ainda, e, às tantas, conheci algumas pessoas que estavam interessadas, estavam no núcleo de poesia, da Associação de Estudantes, etc., e eu achei que poderia haver algo para complementar os meus estudos, visto que sou de artes de espetáculo e que engloba cinema, teatro e performance. Os estudantes notam uma ligação muito grande, não só em termos de gostos, mas também em termos de interesses, de querer fazer coisas, de querer dinamizar a cultura. As pessoas aqui são muito simpáticas, e quando eu tinha algum problema no estudo, outras coisas, as minhas amigas e meus professores ajudam muito. Tenho saudades da China, mas também não queria sair da Lisboa. Fiz um estudo, era o programa Erasmus Tranship, fiquei em Lisboa seis meses, voltei à Itália, e este ano decidi voltar outra vez. E gostei muito, sobretudo porque eu estudo português e preciso melhorar a língua e ficar mesmo em Portugal para conseguir fazer isso. Como eu trabalho com história medieval, e isso não é propriamente algo muito forte dentro da realidade brasileira, é importante que a gente tenha essa vivência aqui na Europa de estar diante das fontes, de estar diante de testemunhos e diante de monumentos que contam essa história para a gente que, infelizmente, a gente não tem por lá. Então, o meu grande interesse aqui em Lisboa é justamente esse. E é uma estrutura que a Faculdade de Letras dá para a gente. A biblioteca, os arquivos, a Torre do Tombo aqui do lado, tudo isso é uma estrutura que faz a diferença. Nestes últimos anos, temos reconhecido as pessoas que trabalham na administração e no contacto com os alunos no dia a dia, e isso permite que possamos falar a mesma linguagem. Para além disso, também temos criado espaços e serviços que vão de encontro específico para algumas necessidades dos alunos. Por exemplo, o projeto de voluntariado que temos na Faculdade para a ajuda de alunos com necessidades educativas especiais, para ajudar alunos estrangeiros, alunos deslocados, alunos com necessidades económicas. É uma casa não só de trabalho, não só de investigação, não só de ensino, mas também é uma casa para as pessoas poderem usufruir e formarem-se enquanto cidadãos. Porque é uma casa de cultura, uma casa de arte, uma casa de saber. E isso é importante. E nota-se nas imensas atividades que nós temos na Faculdade diariamente. Temos formado pessoas, cidadãos hoje em dia, que deixam a sua marca na sociedade. A minha experiência aqui foi incrível. Ou seja, faz parte daquelas memórias que me vão ficar para sempre e que são fulcrais na minha vida e nas decisões que eu tomei e naquilo que faço hoje em dia. Aprendi coisas importantes para mim, para aquilo que faço hoje. Porque sei, quando olho para um texto, sei lê-lo, interpretá-lo e consigo perceber que caminhos é que são viáveis quando eu vou cantar e que caminhos é que não são assim tão viáveis. E a preparação mental que a Faculdade de Letras me deu foi essencial para eu perseverar. E apesar de não estar a fazer o que gostava, muitas das vezes, eu estava sempre, 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 sempre a tentar ter sucesso naquilo que eu queria. Portanto, deu-me essa indurança e deu-me essa perseverança. O que tem de acontecer, porque tem de ser E o que tem de ser, tem muita força E sei que vai ser, porque tem de ser Se é para acontecer, pois que seja agora E sei que vai ser, porque tem de ser Tem de acontecer, porque tem de ser E o que tem de ser, tem muita força E sei que vai ser, porque tem de ser